Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Por mais de 15 anos, os paleontólogos Aline Guilardi e Marcelo Fernandes coletam fósseis de dinossauros encontrados no noroeste paulista, atualmente depositados no Laboratório de Paleoecologia e Paleoekinologia da Universidade Federal de São Carlos. Dentre os fósseis recuperados nas escavações, estão os restos de dinossauros carnívoros que habitaram o que hoje é o estado de São Paulo, por volta de 80 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. De todos os animais recuperados, o que mais chamava atenção eram esqueletos de diferentes indivíduos de um novo tipo de dinossauro de pequeno porte. Um dos indivíduos apresentava uma doença infecciosa com preservação de parasitas, descritos em um artigo publicado no início deste ano. Mas outro indivíduo sadio da mesma espécie, que estava mais completo, apresentava características muito peculiares. Suas vértebras eram pneumatizadas a um nível extremo, uma característica que poderia trazer muitas informações para preencher uma peça do quebra-cabeças sobre a evolução do sistema respiratório em dinossauros. A tarefa de investigar mais a fundo o material nos últimos anos foi dada ao paleontólogo Tito Aureliano, que realiza seu doutorado no Instituto de Geosciências da Unicamp, sob orientação da professora Freze Ricard de Branco. Aureliano é especializado no estudo de tecidos fossilizados de dinossauros e decidiu investigar essas características para tentar extrair o máximo de dados. A nossa espécie humana está aqui na Terra há somente 300 mil anos, e a gente já sofreu muito com as mudanças climáticas, ambientais e pandemias. Já os dinossauros estão aqui há mais de 233 milhões de anos e permanecem vivos até hoje na forma das aves. Eles toleram e se adaptam a uma grande variedade de climas, mudanças dramáticas na configuração dos continentes. Por isso, são um modelo excelente para paleontólogos estudarem extremos de adaptação. Eles têm muito a ensinar para a gente que é humano sobre os segredos da sobrevivência. Durante o auge do reinado dos dinossauros, na era mesozoica, o clima do nosso planeta era muito mais quente que hoje. Uma das características que favoreceu esse grupo de animais foi a presença de sacos aéreos por todo o corpo, ao longo da coluna vertebral. As aves de hoje em dia apresentam sacos aéreos, mas a verdade é que essas estruturas estavam presentes muito antes da evolução do voo neste grupo. Os sacos aéreos favoreceram os dinossauros originalmente por ser um sistema de refrigeração natural, evitando a hiperventilação durante as atividades físicas em dias quentes. Se você hoje fica ofegante fazendo exercício no verão quente, saiba que estes dinossauros eram muito mais eficientes que você. Não é à toa que eles saíram privilegiados na corrida evolutiva, em relação ao nosso grupo o qual os mamíferos pertencem. Utilizando tomografia computadorizada, Aureliano e sua equipe puderam descrever em detalhes a arquitetura pneumática desse dinossauro, que era um extremo. Apesar de pertencer a um grupo de dinossauros gigantes, as vértebras são pneumatizadas como se ele fosse um passarinho. Também foi possível extrair tecido fossilizado de algumas regiões onde os sacos aéreos permeiam a parte mais esponjosa do osso. Utilizando essa técnica ainda pouco aplicada para estudar estruturas pneumáticas, por meio de lâminas delgadas, Aureliano pôde identificar ao microscópio regiões do tecido ósseo interno das vértebras que estavam em contato com esses sacos aéreos, semelhante ao que eu observado nas aves atuais. A pneumatização do esqueleto desses dinossauros saurópodes, os pescoçudos, diminuiu consideravelmente a densidade do corpo, como um todo. Os espaços onde um elefante estariam preenchidos com muita gordura, nos dinossauros pescoçudos estariam repletos de sacos de ar. Este também foi um dos fatores que permitiam espécies deste grupo de dinossauros atingirem tamanhos colossais, se tornando os maiores animais que já andaram em terra firme. Contudo, este dinossauro aqui era um indivíduo do tamanho de um pônei. Ao contrário de parentes próximos, gigantes de mais de 25 metros de comprimento, esses fósseis pertenciam a uma espécie nanóide, como se fossem anões entre gigantes. Essa hiperpneumaticidade que observamos nesses dinossauros pigmeus teria sido herdada de seus ancestrais gigantes. Essa nova espécie trará muitas novidades em um outro artigo que está em processo de publicação, liderado por Bruno Navarro. Este trabalho foi inovador pois uniu os campos da histologia e da fisiologia por análise de tomografia computadorizada em um indivíduo que representa o menor dinossauro sauropode conhecido. Com esses resultados, preenchemos mais uma peça no quebra-cabeça evolutivo e aprendemos mais um exemplo do quão bem adaptados esse grupo de animais estava para os seus ambientes extremos. Quanto à natureza dessa misteriosa nova espécie de dinossauros nanicos, que estão gerando tantas descobertas, bom, essas são cenas para os próximos capítulos. A equipe desse trabalho gostaria de agradecer às agências de fomento que tornaram possível a realização dessa pesquisa, o CNPq, a CAPES, a FAPESP e a Iniciativa de Divulgação Científica Colecionadores de Ossos. Obrigado pelo apoio, pois só se constrói um futuro com investimento em ciência.